Fala amigos e amigas beleza pessoal agora está tendo corte das lives que acontece aqui no canal todo domingo pessoal então hoje será o corte sobre homologação de sistema fotovoltaico essa live passou dia 4 de outubro de 2020 foi agora pessoal e nessa parte que eu cortei aqui é sobre homologação de sistema fotovoltaico off grid aquele sistema que você produz energia de manhã armazena nas baterias para você tá usando à noite então esse sistema sobre a homologação desse sistema você precisa homologar esse sistema então para você que tem essa dúvida se precisa homologar ou não esse sistema esse corte é feito para você para você não tem que ficar vendo a live de uma hora duas horas aí que foi feito aqui no canal beleza então peguei só um trechinho lá importante dessa live que eu falei muito bem explicado lá que dá para você entender como que é que funciona né esse sistema off grid e dá para você entender sobre a homologação tá bom bom então vamos começar aqui sobre o sistema de homologação off grid sistema off grid para quem não conhece ele é um sistema que ele não tá conectado à rede da concessionária é aquele sistema que você usa baterias né então você precisa produzir essa energia de manhã e armazenar ela normalmente esse sistema off grid ele é usado em fazendas em sítios em lugares onde não tem o sistema da concessionária onde não tem a concessionária para abastecer você né então ela não você não tem um relógio você não tem nada então normalmente é usado nesses casos ou se você tem uma fazenda um sítio muito grande aí né então vai acontecer lá se a casa do sítio sei lá é uns 500 a um quilômetro de distância da da plantação onde você precisa irrigar então você não tem como passar um cabo levar um cabo até lá né tá para você tá fazendo esse abastecimento de energia você tá ligando né a sua plantação né ou fazendo qualquer outra coisa então você usa um sistema off grid né então você pode estar pegando essa energia do sol de manhã carregando as baterias e durante o dia quando o sol tiver já batendo nos módulos né já tá produzindo energia já tá fazendo o seu sistema de irrigamento funcionar então normalmente é o sistema off grid você não precisa homologar ele você não precisa nem avisar a concessionária só tem alguns problemas que eu tava vendo aqui que o pessoal tão reclamando com o sistema off grid e às vezes a concessionária tá multando a pessoa porque a pessoa não avisa a concessionária porque assim vamos falar que sei lá seu consumo tá 500 quilowatts do nada ele abaixou para 100 você não vai ficar preocupada não vai então eles vão pedir para você eles vão querer saber o que que aconteceu você fez algum gato você fez alguma coisa né então normalmente você só avisa eles para não se o técnico for na sua casa nessa avisa não coloquei um sistema de energia solar off grid né então eu armazeno essa energia que eu produzo de manhã nas baterias para mim tá usando à noite para me colocar num numa geladeira no ar no meu chuveiro né então muitas pessoas fazem assim tá bom no sistema off grid tá bom então normalmente sistema off grid é normalmente não ele não precisa homologar você não precisa homologar ter só se o técnico for né porque como eu tô falando se você gasta 500 você começou a gastar 100 quilowatts a concessionária vai tá preocupada né para quê que tá acontecendo ele fez algum gato ele fez alguma coisa então a concessionária vai com certeza eles vão lá bater na sua porta para ver o que que tá acontecendo aí você só avisa não eu tô com sistema aqui de energia solar e com isso eu tô conseguindo abastecer o meu chuveiro né você só vai avisar né então não precisa ficar preocupado só tome esse cuidado que tem algumas concessionárias aí tá sendo sem vergonha com as pessoas estão metendo a caneta tá bom então tome cuidado isso não posso falar para você a é a concessionária de minas é de brasil é de sergipe não posso falar isso para você é a gente aqui de são paulo em são paulo normalmente o nosso sistema que é tudo on grid né então eu não posso te falar mas o que eu vi aí os pessoal aí em sites em blogs que eu eu visita de energia solar o pessoal reclamando que a concessionária está mutando bom então tome esse cuidado aí fique perto aí é pessoal viu lá como que é que funciona então você só precisa instalar não precisa contratar engenheiro não precisa fazer rt não precisa fazer nada só está lá vale male né se você conseguiu diminuir a sua conta de luz com certeza vai vir um técnico lá da concessionária né então você só vai avisar ele falou que eu sei que tô abastecendo minhas bateria de manhã com sol a noite eu uso é pronto já é você não precisa homologar você não tá mandando energia para fora com você só tá armazenando as suas baterias e o que acontece do poste para dentro da sua casa aí é problema seu entendeu você tá armazenando as baterias dentro da sua casa então a concessionária tem nada a ver que você não tá mandando nada para fora beleza então é isso pessoal espero que vocês estão gostando desse corte gostou deixe seu like não gostou deixe o dislike que amizade é a mesma e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau